Música Que não é prova que tu vai citar Que não é prova que tu vai fuder Eu peguei a de 20 pra nós emprasar Toda safada que assim to vencer Toquei embora Se apaixonei no trafica Que trata a tira e faz gente Os cria da pava te deixa a vontade de ver Fude, fude, fude Fude, fude, fude E você tá pro traficante Enquanto eu aperto Fude, fude, fude Fude, fude, fude E você tá pro traficante Enquanto eu aperto mais um Fude, fude, fude Fude, fude, fude E você tá pro traficante Enquanto eu aperto Fude, fude, fude Fude, fude, fude E você tá pro traficante Enquanto eu aperto mais um Música 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 Que eu tô me citar Não me cita por dia, né Não pega de verdade Fala pra mim que tu gosta De fumar verdinho Antes de transar Mas tu joga a pava E te pega firme E te luta o que vem Tu gosta do bandido que Te solta gostoso Estou te fazendo bem Pensei tá de novo Te foda o neném Não tô mais um pouco Já com duas faixas Nós subimos um pouco Que não é palma que tu vai citar Que não é palma que tu vai poder Eu fico e adivite pra nós entrasar Toda safada quer se torcer Toque embora Se apaixonou no trafica Que trata de mim pra gente Os cria da pava te deixa a vontade de ver Fude, fude, fude Fude, fude, fude E você tá pro traficante Enquanto eu aperto Fude, fude, fude Fude, fude, fude E você tá pro traficante Enquanto eu aperto E você dá para o traficante enquanto eu aperto E você dá para o traficante enquanto eu aperto E você dá para o traficante enquanto eu aperto